Tão preparados? 3, 2, 1, corre, corre, tô preso, tô preso, ele sumiu, olha esse, olha só, ele vem pro outro lado, gente do céu, ele teleporta. Mas galera, antes da gente começar, eu queria estar falando pra vocês sobre o patrocinador oficial desse vídeo, que é o jogo Peace to Lawyers. Em um mundo governado por animais, onde do nada, todo o clima começa a mudar, está na hora de você virar o Lorde dos bichos e levar a sua colônia para novas terras. Esse é um jogo mobile onde você lidera a sua própria colônia de animais e um mundo completamente online, onde você tem que coletar comida, recursos, fazer alianças, explorar o mapa e é claro, declarar guerras. Mas nós já chegamos lá, porque primeiramente você vai precisar construir a sua base e logo no começo do jogo você pode escolher entre ser um coletor, um desenvolvedor ou um lutador. E eu recomendo vocês escolherem o coletor que vocês estão começando agora, pra você poder conseguir mais recursos e criar mais poder e sim, mais macacos. Sim, é isso mesmo que você ouviu, nesse jogo você cria exércitos de animais pra batalhar. Então, por exemplo, na minha base eu posso vir pro Covil dos Onívoros e lá eu posso recrutar macacos pra me ajudar. E tem vários níveis desses macacos, a gente começa com a macaca, depois a gente vai pro Hinopithecus, depois para o Sagui, depois para o macaco, o Ivador Vermelho, até chegar no grande gorila ocidental das Terras Baixas. Sim, essas são as nossas tropas. Mas não acha que acaba por aí, porque você também pode invocar heróis pra liderar os seus exércitos, com várias habilidades diferentes. E é claro que os heróis também são bichos. Por exemplo, você pode equipar o herói Guaxinim pra ganhar um bônus de coleta de recursos de comida. Ou você pode equipar o herói do Camelo, que ajuda suas tropas a construírem coisas. E é claro que nós também temos tropas de combate, como o Grande Leão, que é um dos melhores pra você usar logo no começo, pra ajudar suas tropas a vencer as batalhas. E o mais incrível de tudo isso é que realmente eles são animais super realistas, cada um tendo a sua arte. E eu adorei que tenha até o Barry! O nosso querido Barry Mascote tá aqui e olha que lindo que ele tá, todo feliz da vida. Então se você também quer jogar e ter a sua própria colônia de animais dentro do Beast Lord, clique no link na descrição pra criar sua conta agora e aproveita e usa o Mega Cupom que deram pra gente, que está aqui na tela, pra você ganhar vários bônus, incluindo o Mega Leão no seu segundo dia de jogo, que vai poder aparecer pra você usar nos seus exércitos. Então gente, vejo vocês em Beast Lord. Primeiramente eu começo com um grande gole de café. Tome um gole aí galera, se vocês quiserem. Eu vou também. Tome também aí, igual. Todo bom vídeo começa com um gole de café e logo depois... E ela escura, porque eu não botei o jogo pra pegar aqui. Aê, caramba, que isso? Uou! Meu, nossa senhora, é claro que... Olha aqui, já veio, já apareceu. Sério, o Sr. Patch, ele tem que gravar com a gente? Porque toda hora ele tá aqui e ele não jogou ainda com a gente, que mod. Então galera, tamo com o NextBots novos hoje. Eu só quero mostrar um negócio. O que você quer mostrar? Vou mostrar a eficiência desse bicho, me sigam. Ai meu Deus. Então, o Pepe não falou que os NextBots estão mais fortes e ele testou nesse mapa. Vamos ver se ele vai realmente fazer a volta que ele faz. Ah, o principal na tem que ter a de mim. Eu vou botar um NextBot ali embaixo. Colocam ali no chão e sobe de novo o clipe aqui em cima. Bing Shilling, bem-vindo à vida. Cadê ele? Pra onde ele foi? Eita! Olha lá, tá vendo ele ali! Olha! Olha! Ele sabe o caminho! Ele tá muito tipo, não acredito que você... Eu vou pegar você! Ele tá muito assustado, eu não sei nem explicar. Ele vai dar a volta e vem pra cá. Ele vai dar toda a volta e vai subir aqui. Ai meu Deus, lagou. Não! Não, não, não laga não! Eita! Get this! Get this! Que? Ai! Gente, atrás de vocês! Atrás de vocês! Gente, o jogo de vocês tá, tipo, morrendo. Tá, meu Deus. Não, pera. Eu preciso tirar ele. Clean up! Clean up! Clean up! Pelo amor de Deus! Nossa, não consigo nem dar clean up, gente. Mano, eu expalnei o quê? Foi só uns 40. Caramba, não sabia que ele lagasse. Consegui clicar no clean up. Foi? Sumiu. Esse mapa... Aêêêêê! Pronto! Os NextBot estão funcionando, galera. Isso a gente já descobriu. Ok, galera, então a gente tá aqui. Vamos tentar entrar dentro daqueles lugares que tem subterrâneos aqui? Eu não lembro de elas. Bem, a gente pode ir de carro até lá, talvez. Não sei. Ou melhor. Pega o seu? Bora. Nossa! A perna, meu, você não tem ideia, em primeira pessoa eu fico com a perna em cima, é tão incrível isso. Aqui gente, mais um dia feliz, olha que bonitinho, a gente passeando. Vou ficar em primeira pessoa aqui, ó. Um dia calmo. Nossa senhora! Por que eu rir? Oh, não foi o que eu spawnei. Eu não spawnei esse bicho. Cara, do nada, barulho de peido, o Kini só morre. Kini, é o seguinte, a gente vai soltar um míssel e você vai descobrindo onde a gente tá por ele. É... Ai meu Deus! Qual é a chance? Vem um míssel que eu ataca ele mais certinho no teu pé. Tá, eu vou tentar atacar um míssel grande aqui, ó. Gente, ó, procura um míssel bem gigante. Eu achei. Nossa senhora! Galera, ó, eu soltei um míssel. Procura ele. Caraca, olha como ele vai, olha como ele vai. Olha que bonito esse míssel, gente. Então, posso falar uma coisa? Aham. Corre. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Cadê o Kini? Meu Deus, ele tem um sax. Ele tem um sax. Você precisa nos resgatar. Pega um carro e procura a gente, mano. Nossa, eu sou o maior parkour boy. Mano, a gente despistou ele. Oh, ele tá indo pro outro lado, o Pipino. Ele tá indo pro outro lado agora. Ele agrou o Kini. Ele pegou o Kini? Ele agrou o Kini. Caramba, eu tô vendo lá longe. Parece que tá seguro, eu tô vendo ele lá. Não parece que vai apresentar erros. Ele tá bem feliz, parece. Cara, eu spawnei mais uns três. Cara, vamos pegar um veículo, né? Pipino. É irice. Oh meu Deus! Ele é mais rápido. Tá, vamos procurar o Kini. Você tá na armazém, Kini? Não sei, eu tô. Vira porque... Ai, travou. Consegui. Tem um vindo? Eu não vi. Já tô vindo. Oh, eu tô vindo ali. Ai meu Deus, eles estão chegando. Meu Deus, esqueci que eu tenho sorriso. A gente tá indo pra aí, Kini. A gente tá de trator. A gente tá passando pela ponte. Eu tô de avião. Que barulho é esse? Você tá de avião? Uou! Não, não, Pipino, não! Kini, dá um rasante aqui na gente. A gente precisa de suporte aéreo. Pipino, Pipino! Eu tô travando. Eles vão me pegar. É um cachorro, o Poodle. Ele é muito grande. Não! Eu não consegui, galera. Meu trator não foi digno. Ai meu Deus, tá chegando. Ah, quem que spawnou o Fred? Eu vi. Eu vi, eu vi. Vai, Pipino, vai. Eu vou te dar... Cara, já sei, eu vou matar. Eu vou explodir eles. Eu vou explodir eles, Pipino. Vai, tá acabando o caminho. Tô procurando alguma bomba que não vai te matar também. Eu tô saindo. Aqui. Ai meu Deus, o Fred me assustou. Meu Deus, que susto, mano. Bem na hora que eu esponhei a bomba. Ai, esse maldito desse Fred. Ai, filho da mãe de novo. Puxa, caramba. Duas vezes seguido. Cara, não é possível isso, mano. Pipino gigante. Ai, que ass... Não, não, não. Pera aí. Três vezes... Quatro... Eu levei quatro sustos seguidos desse filho da mãe desse Fred, cara. Bora, galera, bora. Vem aqui, vem aqui. Desce aqui embaixo, desce aqui embaixo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Eles estão vindo. Ai, que... Aqui, nossa. Vai, agora a gente tem que descer. Aqui, aqui. Eu não sei onde que é. É o elevador. Como é que é só o elevador? É o elevador. É o elevador. Tá, será que eles vão conseguir descer esse elevador? Eu não quero ficar pra descobrir. É, vamos explorar esse mapa então mesmo. Uma boinha mesmo. Ó, aperta F e bora. A faixa primeira não veio hoje, meu Deus. Nossa, não veio mesmo. Não veio há 10 anos. Tem que chamar o carrinho. Ai, tem que chamar o carrinho. Ai, aqui é a parte de baixo. Meu Deus, ele vai demorar pra vir. Que carrinho, o quê? Antes o carrinho... Vamos testar, vamos ver. Espera aí, Quini, espera a nós. O que que tá acontecendo? O que que tá pegando? O carrinho tá chegando? Ai, meu Deus, o carrinho ali. Que é isso? Meu Deus, o carrinho vai pegar a gente, mano. Nossa, o que? O carrinho, o Neste Pote. Ai, ai, ai. Não. Nossa, essa foi por pouco, hein. Então, mas será que não existe a chance deles virem pelo túnel? A gente vai descobrir agora. Porque eles acham outra forma de subir. Eles estão tentando, né? São dois. Eu botei dois. Você botou mais um? Não, eu vi três. Eu juro que eu vi três. Eu botei dois. Olha, eles não chegaram na gente, ó. Tchau. Obalhão. Nossa, tá rápido, hein. Caraca, eu tô esticando, eu tô esticando. Uou, parkour. Tô fazendo partão. Merda, eu saí do negócio. Não aperta, não faz parkour, galera, do elevador. Não, não, não. Não, não. Não, não. O quê? Não, não. O que foi? Meu Deus, ele está aí. Pera aí, o que aconteceu? Ai, meu Deus, eles estão vindo. Eles estão vindo. Cadê o parkour? Cadê o parkour? Cadê o parkour? Eu me salvei sem querer saindo do carrinho, então. Olá, tudo bem com o senhor? Você gostaria de uma Millennium Falcon? Gostaria. Pera aí, eu acho que ela já está aqui, na real. Ai! Nossa senhora! Calma, o quê? O negócio está aqui. Do lado, uma árvore matou a gente, mano. Eu não estava esperando que o bicho ia aparecer. Ó, eu acho que eu deveria se refugiar dentro da igreja. O que vocês acham? Ah, meu Deus do céu! Que que é isso? Ah, meu Deus do céu! Que igreja é essa? Por que que está travando? Por que que está cheio de NPC aqui dentro? Isso, Kines. Você tem alguma coisa a ver com isso, Kines? Ai, meu Deus. Tem alguma coisa a ver com essas 2Bs todas aqui? É. Eu estou travando. Pera aí. Meu Deus! Você está travando? Eu não quero voltar aí. Não quer? Que miss? Eu estou... Ai. Você está se voando, você sairia daí. Ai! Kaçamba, mano! Que isso, Rugi-Rugi! Gente, os monstros! Eles chegaram. Tomem muito cuidado. A igreja vai explodir. Não, fofo. Oh! Eu queria sair daqui. Ai, meu Deus. Caralho. Desculpa, eu nem sabia que você estava ali. Ok? Ok, estou de parkour. Estou de parkour. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por que eu também. Ai, meu Deus. Andando pela igreja. Uuuuh! Cuidado, cuidado! Cuidado, ai! Tá, calma aí. Eu acho que 3... Eu acho que 3 é muito. Eu acho que 3 é muito. Eu acho que... É, eu acho que tem um mapa pequenininho desse. Tem que ter um só, gente. Vamos botar um só. Pera aí, pera aí. Tá, todo mundo na frente da igreja. Vamos começar junto, então. Eu vou botar do outro lado do mapa. Fica todo mundo com o parkour. Ok, agora a gente tem que ficar junto. Tentar fugir, ó. Vamos pra... Pra que lado ele vai? Vamos pro caminho que ele não vier. É, se ele vier da esquerda, a gente ir pra direita. Se ele vier da direita, a gente ir pra esquerda. Pera aí, será que ele não tá vindo? Ele tá longe. Eu acho que ele tá dentro da casa lá. Eu acho que eu vi... Tem que seguir, galera. Eu acho que eu vi dentro da... Opa, eu tô vendo. Ele pulou. Ele pulou! Ele veio dos céus! Será que ele viu a gente? Ele não parece que tá vindo a gente. Ele viu a gente, ele viu a gente. Tá vindo aí, tá vindo aí. Não tá, não... Aí, tá vindo sim! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Não, ele parou. Ele sumiu. Ele sumiu. Gente, ele sumiu. Será que ele reaparece? Será que ele reaparece? Não sei. Vamos lá procurar, porque ele sumiu, galera. Eu acho que ele tá. Tá aqui, tá aqui. Ô, flag! Música, mano. Ali, ali, ali. Ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Corre, corre. Ai, meu Deus. Ai, eu tô... Ele é rápido, ele é rápido. Vou, vou, vou. Ai, que agonias. Tem que pular muito do jeito, no momento certo. Nossa, fui errado. Cadê ele? Ai, ai, ai. Pegou o Kniss, pegou o Kniss. Não! Pipino ganhou! Vai pra igreja, vai pra igreja. Eu tenho um muito bom. Fechou, fechou. Olha o Bich aí. Olha o Bich aí. O Bich? O Bich? Não sei o Bich. Ah, o Bich tá na Cal. Meu Deus. E aí, Bich? Eu botei eles, eles podem ver de qualquer lugar agora, os do Five Nights. Só que eu não entendi ainda como funciona. Meu Deus. Que isso? Ai, meu Deus. Ele mexeu a cabeça. Ai, que medo, Pipino. Que que é isso que você colocou, cara? Eu não me mexo. Ai, meu Deus. Corre, corre. Ele não tava se mexendo. Ele pegou. Ele pegou o Kniss com a mão. Onde não? Amigo. Amigo, estou aqui. Amigo, não estou aqui, amigo. Amigo, eu não estou aqui. Calma, ele parou? Não, ele não parou, não. Ele não é massa. Ele não parou, ele corre. Onde? Onde? Casa, casa, casa. Ai, desculpa te vender. Não, não. Mano, ele fica andando, velho. Cara, ele vem com tudo mesmo. Ele é tipo, não é NextBot. Ele é tipo um bicho de terror mesmo. Caramba. Ele não é PNG, ele é 3D. Caramba, não se achou esse Woody, cara. Peraí, tem um subterrâneo esse mapa? Tem túnel esse mapa, gente. Vou botar um NextBot aqui embaixo. Ah, eu vou botar o NextBot. Oh, o Lula Molusco. Como assim o Lula Molusco, cara? Ele está batalhando contra o NextBot. Eles estão brigando? Eles estão brigando? Briga de NextBot? Rinha de NextBot. Eu quero ver isso. Aonde? Na parte de basquete. Na parte de basquete. Eles estão batendo uma bola de basquete. Meu Deus, é verdade. Mano, o Lula Molusco está atacando o NextBot. Não funciona, mano. Nossa, quem que vim aqui vai levar um susto. Ah, eu vou lutar contra eles. André, você não tem a pachorra de fazer isso. Eu fui para o subterrâneo, eu abri uma porta. Eu quase te vi. Essa música vem agora. Pepino, me desculpa, cara. Me desculpa, na verdade. Nossa, eu fiz uma maldade mesmo. Nossa, ferrou. Galera, eu vou explodir tudo. É o meu último sacrifício. Vamos mudar para o mapa. Vamos mostrar um negocinho. Lembra o mapa dos backrooms? Lembro. Que era os corredorzinhos assim. Imagina isso naquele mapa. Nossa, meu Deus. Mano, e o barulhinho que fez? Deixa eu fazer um teste. Quero ver se está funcionando mesmo. Se é verdade esse bilhete. Ai, meu Deus. Eu spawnei e o bicho só sumiu, mano. Ai, ai. Meu Deus. Meu Deus, é muito verdadeiro esse bilhete. Nossa. Nossa, mano. Caramba. Não, você não está entendendo. O bicho, ele sumiu e apareceu de outro lugar. Ele realmente teleportou para me confundir, mano. É um NextBot diferente que se escondem pelo jeito. Eu não sei agora onde ele vai aparecer e como é que vai ser. Eu acho que ele se esconde da gente, talvez. Vamos andando, vamos andando. Nossa, é difícil pular. Essas bolinhas vão atrapalhar demais a gente. Será que ele se escondeu mesmo? O nome dele é scon... É hide? Já sei. Eu vou spawnar um outro deles também. Eu vou spawnar o primeiro. Gente, prepara para correr, tá? Eu vou spawnar e já vou sair correndo. Estão preparados? 3, 2, 1. Corre. Corre. Estou preso. Estou preso. Ele sumiu. Olha que barulhinho é esse? Nossa. Ele veio para o outro lado. Gente do céu. Ele teleporta. Ele teleporta. Ele teleportou. Que nem isso? Ai, ai. Meu Deus, corre. Eu estou indo pedir o seu spawn. A porta está quebrada. Travou meu jogo. Meu jogo crashou. Meu jogo travou. Meu jogo fechou. Meu jogo fechou, mano. O que foi isso? Eu acho que o problema é as bolinhas. Eu também acho. Ok, vamos contar mais uma vez sem as bolinhas, ok? Nossa, tem dois desses aí que são os que se escondem. Tem um que está modo psycho e um que está modo nervoso. Se ele é um NextBot e ele está no modo psycho, então ele é um psycho killer. Psycho killer. O que é esse game? É better run, run, run. Nossa, é verdade. É a música perfeita. Run, run, run away. Seguinte, não vamos nos separar, ok? Vamos seguir o Kinesis. Ele está com um personagem brancão, fácil de ver. Seja feliz. Vamos explorar esse mapa. Eles estão no mapa, cara. Eu não sei o que eles estão fazendo, porém. Fazer um cafezinho aqui, mano. Olha. Dá para sair pela agenda, não. Esse lugar aqui é meio perigoso, né, mano? Vamos lá para o lado que eles spawnaram, ver se eles aparecem. Vamos dar uma bizoiada. Mais um dia normal no nosso lindo e maravilhoso escritório de contabilidade. Vamos descer essa escada, gente? Uma escada aqui. Ai. Porra. Desculpa, Kinesis. Não, não. Tá, tem um tipe-tipe. Esses funcionaram. Pode estar bugado. Ai. Tá, não. Tá legal agora. Agora tá legal. Vou botar só mais um aqui em cima. Coloca o Chip Chip. Tem que dar olé neles, viu, mano? Tem como, viu? Tem como você não morrer por eles. Tem que só saber dar olé. Bora. Vem, Kinesis. Vem para cá. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu estou no subterrâneo. Que medo? Está acontecendo. Vai, vem. Vem, vem para baixo. Desce, desce, desce. Vem, vem, vem. Desce para todo lado. Até o final. Deixei a porta aberta. O Kinesis não sei se ele veio. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, vai. Vai, vem. Tá vindo. Tá vindo. Ai, meu Deus. Eu não vi. Tá vindo. Cara, eu vou botar todos. Todos os netbots foram spawnados, galera. Ah, não. O Sansa é rápido demais. Todos os netbots temos. Todos. Todos eles. Pior que o som deles não está indo muito bem, muito certo para mim. Está bugando toda hora o som, mano. Mano, tem umas coisas muito bizarras, mano. Eu fiquei olhando para eles. Cara, o Sansa está atrás de mim. Mas até que está dando para fugir deles, mano. Ai, não está, não. Não, não está. Pera, pera. A gente devia botar um mais fortão mesmo. Só um muito bom, assim. O Alt está bugado para mim. É porque eu botei muitos, eu acho. Tava a pivara, mano. Cara, é tão boa a pivara vindo atrás da gente. Passou um bicho ali também. Olha ele ali atrás. Meu guimod só fechou, mano. Meu guimod só fechou. Hoje eu vou representation de mim. Ele vai acabar com o meu barato. Agora ele vai começar awwww... Vamos lá. Vai começar a pintar também. Mas para a pivara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.